Chama a Vivian Dias pra mim, durante um patrulhamento de rotina no centro de Itumiritinga, policiais deram uma ordem de parada pra três homens, mas os suspeitos não obedeceram e fugiram. Durante a fuga, eles invadiram uma casa e fizeram reféns. Vivian Dias está em Itumiritinga e tem informações ao vivo, por favor, Vivian. Oi, Nico, boa tarde pra você e a todos que estão acompanhando o Balanço Geral. Exatamente, nós estamos no centro de Itumiritinga. De acordo com a polícia, durante um patrulhamento de rotina, a APM fez a abordagem, pediu pra que o veículo parasse. Os homens que estavam dentro desse veículo, três suspeitos, não obedeceram e fugiram. Durante essa fuga, eles realmente invadiram a casa de uma pessoa, fizeram essa pessoa de refém, depois pegaram essa pessoa, colocaram dentro do carro e continuaram a fuga. Depois libertaram. Mas quem vai explicar pra gente os detalhes desta ocorrência é a Tenente Thaís de Castro, ela já está aqui ao meu lado. Tenente Thaís, seja bem-vinda ao Balanço Geral. Fala pra gente um pouquinho sobre essa ocorrência, como é que aconteceu. Boa tarde, Vivian, boa tarde a todos. É por volta de 10h20 desta manhã, os militares em patrulhamento de rotina depararam com o veículo de um dos autores, de um dos principais suspeitos. Eles não obedeceram a ordem de parada, evadiram. Nessas diligências aí, eles pegaram outro carro de um senhor aqui da cidade, continuaram empreendendo fuga, porém a família foi libertada, não tem nenhuma ferida no momento. E após essa situação, eles continuaram a fuga. São três autores. Dentro da casa do principal autor, nós já conseguimos localizar várias, estão sendo apreendidas várias drogas, munição e celulares dos autores. O Apu Pegasus, o helicóptero da polícia militar, está vindo pra cá também, pra dar apoio, pra continuar as buscas, né, pra encontrar esses suspeitos? Confere a informação que os indivíduos estão numa mata, o Pegasus já está a caminho e vai dar todo o suporte. E aqui nós temos vários militares já, de Conselheiro Pênalti, Miritinga, Governador Valadares, e toda a nossa área já está no cerco. Todos os suspeitos, eles já foram identificados, ou apenas um? E se foram, né, todos têm passagem pela polícia ou não? Apenas um suspeito identificado, com extensa ficha criminal, os outros dois, até o momento, nós não identificamos ainda. A polícia conseguindo encontrar, né, esses suspeitos, o que vai acontecer? Eles serão presos, né, em flagrante de delito, por tráfico de drogas, por perigo de dano e pelo também roubo a esse senhor do carro. Ok, tenente, muito obrigada aqui pela participação no Balanço Geral. Nico, nós voltamos com você aí no estúdio, qualquer informação, a gente volta. É com você. Tendo informação ainda hoje, Vivi, você pode chamar que é prioridade, viu, equipe? A Vivi falando ao vivasso, direto lá de Tumiritinga. Um agradecimento à retaguarda nossa da engenharia aqui da TV Leste. Obrigado à nossa equipe que está lá. Quem é que está com a Vivi na imagem lá, hein? Zé Luiz? Zé Luiz Ramos, um abraço pro Zé Luiz. E aí, Vivi, tendo novidade, você nos chama aqui, que é a prioridade. Se não der tempo aqui, se não acontecer nada de novo aí, prepara o material, Prêmio de Record, pra você mostrar a audiência do Saulo Bernardo. E transmita um abraço à Tenente Thaís, que é minha sobrinha aí. Dá um abraço nela aí. Obrigado, Vivi. Daqui a pouquinho ela volta aqui no BG.